É muita sofrência, paixão demais, se eu posto na gravação do seu primeiro CD. Solidão bateu na porta, mas eu não abro. Solidão bateu na porta, pode ficar aí, não tenho tempo pra você, estou em outro patamar. Já arrumei outro amor, pra ocupar seu lugar, vou sentir saudade sua, vá embora de uma vez. Estou curando assim, e sua presença me fez, vai de uma vez. Solidão, estou tirando você do meu peito, arrancando todo o seu direito, abra a porta não. Vai de uma vez, e não olhe para trás, eu não quero ouvir você bater na porta nunca mais. É paixão demais, fio nos teclados, meu amigo ilha, violão, e se eu posta. Solidão pode ir embora, eu já arrumei outra paixão, pré-enchi o seu vazio, dentro do meu coração. Solidão, o tempo que passou comigo, só sofri desilusão, vai embora com sua saga, terminou sua missão. Solidão, vou sentir saudade sua, vai embora de uma vez. Solidão, estou curando as perfeitas, e sua presença me fez, vai de uma vez. Solidão, estou tirando você do meu peito, arrancando todo o seu direito, abra a porta não. Solidão, vai de uma vez. Solidão, não olhe para trás, eu não quero ouvir você bater na porta nunca mais. Solidão, vai de uma vez, sai solidão, estou tirando você do meu peito, arrancando todo o seu direito, abra a porta não. Solidão, vai de uma vez. Solidão, não olhe para trás, eu não quero ouvir você bater na porta nunca mais. Eu não quero ouvir você bater na porta nunca mais. Nunca mais 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 dunca mais Esse Fica Essa vez Houve Hoje mesmo eu vou sair e vou tentar te esquecer Não aguento mais sua maneira de viver E me fazer sofrer Não quero mais porque Sou cansado de sofrer Abra a porta deste carro e pode ir saindo Não sou seu amante nem sou seu chofé Pra você fazer de mim o que bem quer Pode ir embora E quando você sair não olhe mais pra trás Pois o seu amor já não me serve mais Toda nossa história já ficou pra trás Nosso amor nunca abre a porta deste carro e pode ir saindo Não sou seu amante nem sou seu chofé Pra você fazer de mim o que bem quer Não pode ir embora E quando você sair não olhe mais pra trás Pois o seu amor já não me serve mais Toda nossa história já ficou pra trás Nosso amor nunca mais Nosso amor nunca mais Nosso amor nunca mais E esse é o Costa Muita paixão Pra toda a galera do Brasil Bora paixão Paz É o que eu busco depois que você partiu Depois que você se foi Meu coração se dividiu Uma parte quer seguir e a outra perde pra ficar Porque Nossas vidas destruídas sem razão Nossos sonhos de repente transformados em ilusão E um amor que era dos dois na verdade era só meu Eu sei Eu busquei respostas pra suas questões O inútil já tinha tomado as suas decisões E um amor que era tão lindo de repente desabou Não tem jeito Você foi a decepção no meu peito Me abandonou, não tinha esse direito De me iludir e depois ir embora Agora volto Tá querendo ter o meu amor de novo Não faz esse jogo coisa perigosa Não aguento essa decepção Mais uma vez É paixão demais É o que eu busco depois que você partiu E depois que você se foi Meu coração se dividiu Uma parte quer seguir e a outra perde pra ficar Nossas vidas destruídas sem razão Nossos sonhos de repente transformados em ilusão E um amor que era dos dois na verdade era só meu Eu sei Eu busquei respostas pra suas questões O inútil já tinha tomado as suas decisões E um amor que era tão lindo de repente desabou Não tem jeito Você foi a decepção no meu peito Me abandonou, não tinha esse direito E me iludir e depois ir embora E agora volto Tá querendo ter o meu amor de novo Não faz esse jogo Não faz esse jogo coisa perigosa Não aguento essa decepção Mais uma vez Não tem jeito Não tem jeito Não tem jeito Você foi a decepção no meu peito Me abandonou Me abandonou, não tinha esse direito E me iludir e depois ir embora Agora volto Tá querendo ter o meu amor de novo Não faz esse jogo coisa perigosa Não aguento essa decepção Mais uma vez Se bora com sucesso Se alcoxa A gravação do seu primeiro CD É só paixão Lá fora a noite está tão frio Meu peito responde um vazio Sem você aqui Sozinho pelas madrugadas Não sei mais o que é da risada Não consigo dormir As coisas parecem tão longas Só eu e minha maldita sombra Não sei mais o que fazer Preciso te tirar do peito Será que existe algum jeito De te esquecer Não quero mais Sofrer assim Traga de volta O que você roubou Devolva seus beijos E seus abraços Tente esquecer Mas tudo acabou em fracasso É só sucesso É só sucesso É só sucesso Não sei mais o que é da risada Não sei mais o que é da risada As coisas parecem tão longas Só eu e minha maldita sombra Não sei mais o que fazer Preciso te tirar do peito Preciso te tirar do peito E seus abraços E seus abraços Tente esquecer Mas tudo acabou em fracasso Tente esquecer Mas tudo acabou em fracasso Tente esquecer Mas tudo acabou em fracasso Mas tudo acabou em fracasso Tente esquecer ��서 Espar fits Vacete Moura Quando tecott Toda Seducir S запman Desbloque Mesmo Espera Venha Ou Vá Não tinha o direito de me amar E depois me abandonar Nesse mar de ilusão Acho que o seu peito é de asco Tantos beijos e abraços Me deixou na solidão Pode ir embora, sua bandida Pois você não é a dona da minha vida Sofri, foi morto, fui destruído Tudo por conta Desse seu amor bonito Hoje eu não sou do do santo amado Por um amor que quer estar sempre ao meu lado Pode ir embora Não tem mais jeito Pois hoje eu tenho um amor mais imperfeito Não tinha o direito de me amar E depois me abandonar Nesse mar de ilusão Acho que o seu peito é de asco Tantos beijos e abraços Me deixou na solidão Pode ir embora, sua bandida Pois você não é a dona da minha vida Sofri, foi morto, fui destruído Tudo por conta Tudo por conta Pois hoje eu tenho um amor mais que perfeito E a paixão continua E almoça Na gravação do seu primeiro CD De repente você vem e atropela o meu coração Sai passando por cima Sai passando por cima das regras que a gente dominou Feito um trem desgovernado que perdeu seu freio Ou alguém embriagado que atravessa no sinal vermelho E ainda quer ter razão E ainda quer ter razão Machuca muito o coração Da vida cê não sabe nada Me deixa de cabeça inchada E ainda quer ter razão Machuca muito o coração Da vida cê não sabe nada Me deixa de cabeça inchada É muita paixão Se eu gosta Quer saber de onde vem Onde fui Quer tomar conta de mim E todos os passos que eu dei Não confia nesse cara que é fiel e que ama você Desse jeito pouco a pouco você vai conseguir me perder E ainda quer ter razão E ainda quer ter razão Machuca muito o coração A vida cê não sabe nada Me deixa de cabeça inchada E ainda quer ter razão Machuca muito o coração A vida cê não sabe nada A vida cê não sabe nada Me deixa de cabeça inchada E ainda quer ter razão E ainda quer ter razão E ainda quer ter razão E acho que o tempo parou E ainda quer ter razão 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 Fui Como tudo aconteceu Nós éramos tão felizes Que nem te me esqueceu Não posso acreditar Que nosso caso se acabou Foi tudo de repente E o meu coração chorou Preciso te esquecer e me encontrar em outro amor Dois meses sem passar no meu peito nada mudou Hoje tá fazendo um ano que a gente se separou Mergulhado na saudade acho que o tempo parou A maldita solidão que não deve deixar de mais Levo comigo a certeza que você não volta mais Preciso entender como tudo aconteceu Nós éramos tão felizes que tentem esquecer Não posso acreditar que nosso caso se acabou Foi tudo de repente e meu coração chorou Preciso te esquecer e me encontrar em outro amor Dois meses sem passar no meu peito nada mudou Não posso acreditar que nosso caso se acabou Foi tudo de repente e meu coração chorou Preciso te esquecer e me encontrar em outro amor Dois meses sem passar no meu peito nada mudou É sofrência demais É paixão demais É paixão demais Eu sei que foi só uma noite Eu sei que foi só uma noite O que foi só uma noite Eu sei que foi só uma noite É paixão demais Já faz mais de um ano que você me ligou E eu fiz tantos planos, mas o nosso amor não me importou Eu sei que foi só uma dor, mas meu coração não entendeu Avasaladoras sem controle, essa paixão aconteceu Esquece tudo que a gente fez na madrugada Se foi e deixou o meu coração numa gelada E agora eu não sei qual o mundo que eu vou amar Vai, faz e conta que com a gente nada aconteceu Então você foi um lance, mas meu coração se envolveu Tô parado no tempo esperando Vai, esquece tudo que a gente fez na madrugada Se foi e deixou o meu coração numa gelada E agora eu não sei qual o mundo que eu vou amar Vai, faz e conta que com a gente nada aconteceu Você foi um lance, mas meu coração se envolveu Tô parado no tempo esperando Eu vou amar E é paixão demais Se é o Costa na gravação do seu primeiro CD E você não para pra comer Quantas vezes eu falei que eu te amo Desta vez você vai ter que seguir Eu não posso te esperar por tantos anos Nosso tempo tá passando Eu não pude aproveitar Eu não pude aproveitar E se isso for o meu coração se envolveu Você não me perdoar O meu peito tá guardado Pra você todo esse amor Tá fazendo-me pensar Desde quando me deixou Para que esse seu jeito travesso tá matando Pouco a pouco os meus sentimentos Toda vez que eu falo que te amo Você diz que é ilusão do meu pensamento Quero te dizer que esta é a última vez Que eu vou te procurar Se você não decidir Juro por Deus E desta vez Não quero mais te amar Nosso tempo tá passando Eu não pude aproveitar E se isso for o meu coração Você não me perdoar O meu peito tá guardado Pra você todo esse amor Tá fazendo-me pensar Desde quando me deixou Para que esse seu jeito travesso Tá matando Pouco a pouco os meus sentimentos Toda vez que eu falo que te amo Você diz que é ilusão do meu pensamento Quero te dizer que esta é a última vez Que eu vou te procurar Se você não decidir Juro por Deus Que desta vez Não quero mais te amar Para que esse seu jeito travesso Tá matando Pouco a pouco os meus sentimentos Toda vez que eu falo que te amo Você diz que é ilusão do meu pensamento Quero te dizer que esta é a última vez Que eu vou te procurar Se você não decidir Juro por Deus Que desta vez Quero mais te amar Oh, faixão Deixa de ser ciumenta, mulher E eu gostar E eu gostar Desta vez você vai ter que me ouvir Não aguento mais você me machucar Se você não decidir Se você não decidir Se você não decidir Se você não decidir Eu aceitar Se você não decidir 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 Mas você não quer saber, acabando com o tesouro Porque você não tenta entender, que na verdade só amo você Seu jeito tá matando o nosso amor, meu coração tá rendido a teu ser Você precisa confiar em mim, tem que rever a sua decisão Ou você vai terminar de ser meu coração Porque você não tenta entender, que na verdade só amo você Seu jeito tá matando o nosso amor, meu coração tá rendido a teu ser Você precisa confiar em mim, tem que rever a sua decisão Ou você vai terminar de ser meu coração Seu delegado eu me presta queixa, o senhor tem que prender esta mulher Ela roubou meu coração, e hoje eu vivo nesta solidão O senhor sabe como é Leve meu caso até o juiz, ela me fez um homem infeliz E hoje eu vivo por ele Esse crime ela quem cometeu E hoje quem tá pagando sou eu Meu coração não é mais meu Seu delegado sei que é complicado, não tem testemunho desse crime dela Mas eu posso lhe reafirmar se alguém tem que pagar por esse crime dela Eu juiz quando o senhor julgar, pode condenar esta mulher bandeira Pois ela roubou meu coração, e de quebra ainda tirou minha vida Leve meu caso até o juiz, ela me fez um homem infeliz E hoje eu vivo por ele Esse crime ela quem cometeu E hoje quem tá pagando sou eu Meu coração não é mais meu Seu delegado sei que é complicado, não tem testemunho desse crime dela Mas eu posso lhe reafirmar se alguém tem que pagar por esse crime dela Seu juiz quando o senhor julgar, pode condenar esta mulher bandida Pois ela roubou meu coração, e de quebra ainda tirou minha vida Pois ela roubou meu coração, e de quebra ainda tirou minha vida Oh mulher bandida Oh mulher bandida